Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem com saúde. Eu sou a professora Chana. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana. Espero que estejam se cuidando muito, usando a máscara de forma correta, usando álcool gel quando necessário, porque se cuidando, a gente cuida do outro também. Para a nossa reflexão de hoje, professora Chana, vamos falar do gremio estudantil como espaço de igualdade. Aqui temos duas palavrinhas muito importantes. Espaço e igualdade. Espaço. Que espaço é esse que o nosso estudante gremista utiliza? A escola, com certeza, é o principal deles. E neste momento, professora Chana, esse espaço está de forma virtual, não é mesmo? Sim, já começamos a retornar aos poucos, mas ainda, todo o cuidado é importante. Hoje, vamos continuar as nossas reflexões sobre o gremio. O gremio estudantil é um espaço de discussão, reflexão e tomada de decisão coletivos. Temos aprendido que esse é um espaço de representatividade de todos os estudantes. Cada um traz a sua contribuição. Cada um é importante. Cada estudante tem seus direitos, mas tem também as suas responsabilidades. O gremio é um espaço que deve defender os interesses individuais e coletivos. É um espaço para lutar pela democracia permanente na escola. Defender as ideias, o respeito aos outros, sem distinção de raça, cor, sexo, gênero, nacionalidade e convicção religiosa. Esse espaço é muito importante. Certamente, não é uma tarefa fácil organizar tudo isso, professora Adriana. Nem um pouco fácil, porque, veja, professora Chana, o gremio, enquanto espaço de igualdade, ele vai promover que todos os estudantes tenham voz, tenham vez. E ele representa os estudantes ali, matriculados naquela escola. No entanto, é necessário comprometimento desse estudante que está à frente desta ação gremista. É um querer falar por si só e pelos outros. É um representar todos. Por isso, esse espaço é tão democrático. Eu posso dizer, então, que ele é um espaço democrático. Certamente. E agora, estudantes, vamos rever uma animação que fala sobre o gremio estudantil. Vamos lá? E agora, estudantes, vamos ver uma animação que fala sobre o gremio estudantil. E agora, estudantes, vamos ver uma animação que fala sobre o gremio estudante. Na sua escola, estudante, tem gremio estudantil? Você conhece? Sabe quem faz parte? Sabe quem o representa no gremio estudantil? Então, é importante conhecermos todas essas informações, porque o gremio é um espaço de participação. E se tem o gremio estudantil na sua escola, como está a sua participação nesse espaço democrático? É importante que todos participem. E ao participar, nós nos tornamos protagonistas. Protagonistas. Essa palavra também é bem comum nas nossas reflexões sobre o gremio estudantil. Mas quem é um aluno que tem essa característica, professora Chana? Ah, esse estudante é um estudante que tem liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão é falar o que eu penso, o que eu quero, de qualquer jeito? Não. Liberdade de expressão é poder falar com respeito, é falar e saber que o outro tem uma opinião algumas vezes diferentes da minha. E isso não tem problema nenhum. Liberdade de expressão, então, seria eu falar do que eu penso, respeitando a ideia diferente, contrária, do outro estudante? Sim, isso mesmo. Liberdade de expressão é fundamental na ação do gremio estudantil, dos nossos estudantes como protagonistas. E é nesta participação em que eu revelo este respeito, este ouvir. É quando eu aproveito estes espaços que dão oportunidade para os estudantes falarem, opinarem, dizerem o que querem, é que eu participo ativamente. Com certeza. E participando ativamente, eu posso contribuir melhor com as ações do gremio. E essa participação se faz como? Se faz no diálogo, na conversa, eu falo, você me escuta, mas a gente pensa sempre igual? Não. No diálogo, eu percebo isso, eu tenho uma opinião, você pode ter outra, professora Chana, mas no diálogo conversamos, nós entendemos, nós respeitamos principalmente. Outra palavrinha muito importante, respeito. Respeitar as ideias e as opiniões. Não é fácil. Muitas vezes a gente bate o pé, acha que a nossa ideia é a melhor, mas é preciso respeitar. E muitas vezes, infelizmente, temos alguns estudantes que falam mais alto, que chegam até se impor fisicamente numa conversa, atitudes que não são atitudes boas para os nossos estudantes gremistas. É preciso que os nossos estudantes, eles dialoguem, eles conversem, tendo autonomia. Mas essa autonomia é uma autonomia em que eu respeito as regras da escola. Ah, sim. Não é fazer o que quer a hora que quer. Não. É uma autonomia em que eu preciso compreender que eu estou num espaço escolar que tem regras próprias. Todo espaço tem a sua regra e deve ser respeitada, cumprida. Qualquer lugar onde a gente vá, frequente, tem os seus combinados, certo? Sim. O greve estudantil, então, é um espaço de igualdade? É um espaço de igualdade. É um espaço de igualdade porque tem a ver com a pluralidade de ideias. Como cada um de nós é diferente, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem suas opiniões, cada um traz as suas aprendizagens e seus saberes. E esse espaço torna-se tão rico, tão diversificado, porque é formado justamente por pessoas diferentes, onde há pluralidade de ideias. E nessa pluralidade de ideias, nós temos também a diversidade de opiniões. Porque cada um tem a sua opinião a respeito de algum tema, a respeito de alguma temática. E isso nos valoriza, isso nos fortalece. Mas como ele pode ser um espaço de igualdade se é composto por tantas pessoas, diretorias diferentes, opiniões diversas, muitas ideias? Boa pergunta, professora Adriana. Estamos falando aqui de igualdade de opinião, de valorização dos espaços. Não estamos falando de igualdade no modo de pensarmos todos da mesma forma. Mas professora Chana, esse símbolo não é o de igualdade? Não, é o de diferença. Agora sim, esse é o símbolo de igualdade na matemática. Mas a nossa reflexão aqui é sobre a igualdade de espaços, de voz, de vez. A igualdade em podermos compartilhar as nossas ideias da mesma forma. Sem julgamento, sem peso, sem preconceito. Então é nesse espaço onde eu penso diferente, me visto diferente, tenho uma cor diferente, me posiciono e você me respeita? Sim, essa diversidade, essa pluralidade que faz com que tenhamos força, com que possamos pensar em respostas diferentes ao mesmo problema. Pensar estratégias diferentes para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Isso é muito forte no Grêmio Estudantil. Eu acredito que se todo mundo pensasse da mesma forma, nós não estaríamos onde estamos hoje. Por conta da diversidade de pensamento, da opinião e das formas, que com certeza nós evoluímos. Então esse espaço que eu tenho do Grêmio Estudantil em nossas escolas, promove esse respeito às diferenças de opiniões, mas respeitando a igualdade de participação? Sim, a igualdade de sermos todos diferentes, porém iguais. Parece complexo, mas é muito simples. A opinião de cada um é importante no Grêmio Estudantil. A opinião que você tem é tão importante quanto a opinião que o seu colega tem. Então nesse espaço do Grêmio Estudantil, ele valoriza cada ponto de vista, cada opinião. Então eu posso afirmar que é um espaço de participação que valoriza o que é diferente? Sim, e isso fortalece o Grêmio Estudantil. Olha quantos estudantes fazem parte do Grêmio. Olha quantas ideias cada um tem. Olha que diversidade, professora. Que diversidade que não afasta esse grupo, mas que aproxima eles. É importantíssimo pensar aqui que essa diferença, ela nos une, nos fortalece enquanto Grêmio Estudantil. Porque usamos até mesmo esse símbolo da balança, para lembrar que toda diretoria, que todo estudante tem o mesmo peso nas suas ações, na sua fala. Sim, porque apesar de sermos todos diferentes, todos contribuem para que o Grêmio aconteça. Olha como cada um é de um jeito. Quantas possibilidades nós temos no espaço escolar. Pensar diferente não é ruim, ao contrário, é enriquecedor. Isso faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça, não é mesmo? E assim eu aprendo, não só com a minha opinião, com o que os meus professores falam, mas também aprendo com a sua opinião, com o que você me diz. Veja o quanto esta fotografia representa isso. Somos diferentes e podemos aprender muito com os outros. As preferências, os seus saberes, quanta coisa, não é mesmo, professora? Sim, podemos até mesmo mudar de ideia. Sim. Agora, a gente também mudar de ideia. Muitas vezes é necessário pensar em várias soluções para uma mesma situação. Toda essa diversidade de pensamento torna o Grêmio Estudantil um local de participação rico e singular. Mas também é um espaço de igualdade. Igualdade que se sustenta no respeito ao outro, no sentido que todos fazem parte deste Grêmio. que cada ponto de vista é importante e é respeitado. Esse espaço de igualdade, ele se consolida também sempre que primamos pela formação das chapas do Grêmio Estudantil, professora Adriana. Sempre orientamos os nossos estudantes que as chapas sejam compostas por estudantes de diferentes anos e turnos, tanto da manhã quanto da tarde, porque o Grêmio é único. Ele representa todos os estudantes de todos os anos. Não pode ser composto por determinados alunos só de um ano ou só de determinada turma. Por quê? Porque é a pluralidade de ideias que fortalece esse Grêmio Estudantil. É importante em todas as chapas, em todas as composições dos Grêmios, nas diretorias, podermos contar com os estudantes. Tanto os estudantes maiores, professora Adriana, quanto os estudantes menores, que também são tão importantes e podem e devem participar do movimento do Grêmio Estudantil. Eu devo lembrar, professora, que o Grêmio Estudantil representa os estudantes daquela escola. Então, se a minha escola tem anos iniciais e anos finais, eu tenho que ter a representatividade de todos os estudantes, porque assim eu respeito o que cada ano pensa, cada turno pensa. Então, é muito importante. E quando eu elaboro a chapa, eu estou pensando em concorrer a um processo eleitoral. Processo riquíssimo de opiniões diversas, porque ali fervem as ideias, até brigam de vez em quando. Mas, nada que um bom professor não faça mediação e diga, temos várias opiniões, mas devemos respeitar a opinião da chapa contrária. Nesse processo eleitoral, professora Chana, onde as chapas chegam a um acordo de representatividade, muitas vezes temos uma, duas, três chapas. Então, é onde o meu estudante grêmista vai expor as suas opiniões, expor as suas ideias. E muitas vezes eles até levantam um pouquinho a voz, porque é a minha ideia, porque é ela que tem que vencer. Mas é nesse espaço que a gente aprende a ouvir as opiniões diversas, aprende que as ideias são diferentes. É uma polêmica de ideias. Eles falam mais alto, mas eles começam a entender que é necessário respeitar a opinião do outro, respeitar as ideias dos outros. E é nesse espaço do processo eleitoral que isso acontece, porque eles aprendem também ganhar ou perder. Porque na eleição, só uma chapa é vencedora. Porém, todos devem participar. Mesmo que a minha chapa não tenha sido eleita, eu devo participar dos processos de discussão, de trocas de ideias. Eu tenho que contribuir, porque muitas ideias que a minha chapa tinha são importantes para a escola. Isso mesmo. Porque a chapa eleita, ela vai representar o aluno que ganhou, como também o aluno que perdeu. Sim, professora. O Grêmio representa todos os estudantes, sejam eles estudantes dos anos iniciais ou dos anos finais. Porque cada estudante, o dos anos iniciais, tem as suas especificidades, tem as suas necessidades, tem os seus gostos e preferências, não é mesmo? E os estudantes maiores, dos anos finais, também têm uma conversa diferente, têm uma forma de agir diferente, mas o Grêmio deve contemplar todas essas preferências. É nesta formação, professora, que o aluno de anos finais aprende com o de alunos iniciais e vice-versa. Porque é um aprender constante que acontece nesse espaço do Grêmio. E o processo eleitoral traz muitas aprendizagens. Sim. Esse processo eleitoral é muito importante. Porque quem deve votar para o Grêmio Estudantil? Todos os estudantes matriculados na escola. E os professores? Neste momento, não. Eles acompanham o processo eleitoral, mas esse espaço do Grêmio é dos estudantes. Por isso que esse espaço do Grêmio é de igualdade. Porque o meu voto tem o mesmo peso do seu voto. Isso mesmo. Porque o peso do voto é igual de todos os estudantes. E os professores, eles auxiliam nesse processo. Mas que deve ser organizado e planejado pelos estudantes. A equipe gestora tem um papel fundamental, professora Adriana, para auxiliar. Mas vale lembrar que neste momento, a autonomia deve ser do Grêmio Estudantil. Deve ser dos estudantes. E quando eu voto, eu digo que eu acho melhor a minha opinião. Mas pode ser que ela não prevaleça. E a outra chapa vence. E não tem problema nenhum nisso. Porque o Grêmio nos garante essa diversidade. Porque com a eleição, alguns estudantes gremistas vão representar todos os estudantes. Muito bem lembrado, professora. Todos os estudantes serão representados. Mas depois que acontece o processo eleitoral, que acontece, digamos, a eleição em si, e quem ganha faz o quê? Quem ganha vai participar de um processo muito importante, chamado diplomação. É lá na diplomação, feito lá no TRE, que os nossos estudantes são empossados, como o Grêmio Estudantil, que representa os estudantes daquela escola. Você sabe, estudante, quem são os representantes do Grêmio Estudantil da sua escola? Você já participou de algum ato de diplomação? Eu posso dizer, então, que é uma cerimônia? Sim, é uma cerimônia solene. Nessa cerimônia estão todos os estudantes gremistas, estão profissionais da SME, e os profissionais do TRE. Um espaço muito rico, uma experiência que vale muito a pena. Então, professora Shona, esses estudantes foram eleitos, foram diplomados, então, eles agora, publicamente, se dizem representar todos os estudantes daquele espaço escolar, certo? Certo. E esse espaço do Grêmio, é um espaço, realmente, que promove a igualdade? Que ouve os alunos, reflete a opinião dos seus representados? Deve ser. Deve ser, sim, professora Adriana. Porque esse espaço, na realidade, onde está o meu estudante gremista, tem algumas estratégias para ouvir e falar, certo? Certo. Um deles é a roda de conversa. Nesta roda de conversa, meus estudantes vão expor as suas opiniões, tratar de assuntos que consideram importantes para a escola e para aquela turma. Por que não? Sim, professora. Esse espaço é um espaço importantíssimo de escuta, as rodas de conversa, que devem acontecer, acontecer muitas vezes nas salas, com os estudantes gremistas, a fim de resolver uma determinada situação. Pode ser que aquela turma esteja com algum problema. E quando os estudantes conversam, dialogam junto ao Grêmio, com certeza, muitas opções em resolver aquele problema são elencadas. São tratados, então, assuntos de interesse da turma, da escola, dos professores, da comunidade? Podem ser. Podem ser temas amplos ou temas mais específicos de acordo com a turma. Podem ser trabalhados nessas rodas de conversa, temas como saúde mental, racismo, bullying ou algum outro problema que a turma esteja sentindo a necessidade de conversar, dialogar e juntos buscarem mais uma opção para resolver essa situação. E você, estudante, já participou de algum momento de roda de conversa com estudantes gremistas? Onde você percebeu que os assuntos ali tratados queriam resolver uma situação da escola? Quais seriam esses temas? Você já foi pensando em alguma coisa? Vá anotando aí, porque quando necessário, você já pode opinar. Sim, compartilhar com o Grêmio, compartilhar com a equipe gestora para contribuir com uma escola cada vez mais democrática. Outro espaço, além da roda de conversa, que espaço seria? Assembleia. Ah, professora Adriana, Assembleia. E o que é Assembleia? Assembleia é quando todos os estudantes, gremistas e não gremistas, se organizam para pensar, para planejar ou para debater algum assunto específico do momento. Assembleia, muitas vezes, trata de assuntos pontuais. Não é possível ter uma Assembleia tão extensa, tão grande de muito tempo, porque todos os estudantes da escola estão nesse momento. E não dá para, nesse momento, ouvirmos todos juntos. É preciso ter uma organização dessa Assembleia. É preciso que vários representantes do Grêmio estejam, cada um, com a sua função para que essa Assembleia transcorra tranquilamente. nós vamos agora ver um trechinho de um tema que já foi tratado sobre a Assembleia. Vamos lá? Assembleia para eleições do Grêmio Estudantil. Mas e aí? O que é mesmo o Grêmio? O Grêmio é uma instância colegiada. É um lugar de fala e representatividade dos estudantes, local para dialogar e, juntamente com as outras instâncias de gestão escolar, encontrar caminhos para a melhoria da sua escola. E é através de uma Assembleia de Estudantes que é realizado o chamamento para as eleições do Grêmio Estudantil e são definidos, então, respeitando, sempre as legislações já existentes, as etapas para as eleições. De acordo com o Estatuto do Grêmio, o artigo 4º, a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da entidade nos termos desse Estatuto e compõe-se de todos os sócios do Grêmio e, excepcionalmente, por convidados do Grêmio Estudantil que se absterão do direito de voto. Entende-se como sócios todos os estudantes matriculados e frequentes. E aí, quem vem compor uma chave? A Assembleia é muito importante na organização do Grêmio Estudantil. É preciso que todos se envolvam, que todos participem, que todos contribuam. Por quê? Porque a Assembleia é um espaço de participação e nós já falamos hoje que é uma participação democrática, organizada, respeitosa, em que todos podem falar de maneira organizada, de maneira que eu falo e o meu colega me escuta e depois o meu colega fala e eu escuto, sempre mantendo o respeito nos diálogos. Esses momentos de Assembleia são riquíssimos. Eles precisam ser organizados, pensados, planejados pelo Grêmio Estudantil a fim de que escutem os estudantes. É preciso momentos de escuta. Eles nos trazem esse espaço de igualdade. Muito bem lembrar. E é através dessa escuta que eu levo esses assuntos para as diretorias. Sim, nós temos muitas diretorias. Temos a diretoria de cultura, meio ambiente, saúde, esporte e a diretoria social e relações públicas. Eu acho que alguma dessas deve ser mais importante. Não, professora Chana. Todas têm o mesmo peso, todas têm o mesmo valor. Todas elas devem ser respeitadas nas suas proposições. porque lá na Assembleia houve algo sobre o esporte. Então eu levo para o diretor do esporte e ele vai planejar, organizar em como resolver essa situação. É claro, com os demais membros. Então todos eles têm o mesmo valor, o mesmo peso. Porque ali eles representam todos os estudantes da escola. Imagina, professora, se o Grêmio Estudantil faz só atividades voltadas à cultura. como ficaria para quem gosta de esporte? Como ficaria para quem gosta das questões relacionadas ao meio ambiente? Por isso essa participação é democrática. Todos têm a sua especificidade, sim, mas todos promovem ações. Todos devem promover ações. e isso enriquece o trabalho lá na escola. Por quê? Práticas de cada uma dessas diretorias contribuem para que nosso estudante seja um estudante participativo, ativo, seja um estudante crítico, seja um estudante que possa opinar, mas saiba falar, saiba escutar, saiba colocar o seu ponto de vista. Muito bem. Por quê? Porque elas agem em sintonia, todas juntas. Que interessante, professora Adriana, como esse espaço do Grêmio, ele realmente é importante. Essa igualdade entre os membros da diretoria, entre suas proposições, suas pautas, suas escolhas e seus encaminhamentos. Porque, como você falou, se todo mundo fizesse apenas o torneio de futebol, seria muito, muito chato esse Grêmio Estudantivo. Ah, sim. E não é isso que nós temos visto. Temos visto as nossas escolas, espaços de Grêmio, em que muitas ações são colocadas em prática, em que há uma diversidade, uma pluralidade de ideias que enriquecem o nosso cotidiano escolar. Mas existem outras formas dessa igualdade do espaço do Grêmio estar lá na escola é, digamos, acontecendo? Creio que sim, professora Adriana. Vamos ver. Uma das formas é compartilhar os saberes. Esses passos de igualdade, eles se efetivam quando os estudantes trocam ideias, compartilham, aprendem um com o outro. Porque os nossos estudantes aprendem muito com os nossos professores, mas aprendem também nas trocas de ideias, nos relacionamentos, nos seus saberes. Esse espaço de igualdade, ele oportuniza para os estudantes ricas experiências. Eu trago o que eu sei, você traz o que você sabe. E juntos, nesse diálogo, a nossa ação se fortalece. Nós temos liberdade de expressão, nós temos protagonismo, nós temos a participação e a autonomia. E a escola é esse espaço. É um espaço ideal que favorece essa conversa, esse diálogo, essas aprendizagens mútuas que acontecem todo o tempo dentro das nossas escolas. Não é mesmo? O espaço escolar realmente é riquíssimo para que eu, estudante, e eu, estudante gremista, realmente coloque as nossas ações em prática. Sim. Outro espaço de igualdade, o estudante aprende como participar, como fazer parte de uma comunidade escolar. O estudante, ele participa das atividades propostas lá pelas diretorias do Grêmio Estudantil, mas ele também se torna membro dessa comunidade quando ele consegue participar, propor, isso enriquece esse diálogo, isso enriquece o momento escolar. Então, os nossos estudantes, eles se constituem parte dessa comunidade, eles vão para a escola, eles sabem qual é a escola deles, eles sabem de qual comunidade eles fazem parte. E essa ideia de pertencimento é muito rica lá no nosso Grêmio Estudantil. porque quando ele participa, ele cuida, ele respeita. Precisamos pertencer, é importante pertencer a um espaço e o espaço que os nossos estudantes participam é a escola. Além de outros, claro, mas o espaço escolar ele é fundamental, é um espaço em que o estudante passa muito tempo na escola. Isso mesmo. Outra ação do Grêmio enquanto espaço de igualdade. O estudante como protagonista com seus direitos e responsabilidades. Porque esse aluno tem voz e vez, ele representa, por isso que eu gosto de afirmar, representa quem o elegeu e quem perdeu. Ele representa todos os estudantes da escola em vários momentos, em vários ambientes. é preciso que esse espaço tenha essa garantia, né, professora Adriana? De vez e voz para todos. Eu tenho responsabilidades, mas eu também tenho o direito de maneira igualitária. Porque eu posso promover um torneio, mas como posso promover também jogos. Eu estou aqui promovendo ações para crianças menores como para os maiores. quando eu penso nesse espaço, é importante eu pensar em toda essa diversidade. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. As escolas têm muitos espaços. Sempre devemos pensar nessa diversidade de opiniões, de gostos. Eu uso os espaços da melhor maneira possível. eu penso em espaços que valorizem o que eu gosto, o que você gosta, o que meu colega gosta. Eu diversifico as atividades propostas pelo Grêmio. Eu contemplo os gostos e preferências. E com isso, eu faço a inclusão de todos. E não é só aquela inclusão daqueles estudantes que têm alguma necessidade educacional especial, mas sim a inclusão de gostos e preferências de cada um dos meus estudantes. Pensa na diversidade de opiniões, de gostos e de preferências que você tem lá na sua escola, estudante. Será que todo mundo gosta do mesmo jogo? Não. Por isso que se faz importante nesse espaço de igualdade ouvir e promover diversas atividades. Diversas brincadeiras. a gente sabe que esses têm as mais populares. Porém, esses têm outras que precisam ser colocadas, precisam ser trazidas para a discussão e precisam ser colocadas em práticas para que todos possam usar os espaços da escola de maneira democrática. Porque são nesses espaços que eu vou aprender diferentes jogos, diferentes brincadeiras, diferentes livros que eu possa emprestar diferentes músicas e respeitando sempre o que o outro me trouxe. Numa convivência democrática. E apesar de toda essa diferença, professora Chana, como é que eu posso afirmar que o Grêmio é um espaço de igualdade? é um espaço de igualdade porque a vez e a voz dos estudantes gremistas e dos estudantes que fazem parte da escola tem o mesmo valor. Cada ponto de vista é importante. Não importa se neste momento eu represento o Grêmio Estudantil ou se em outro momento você representa o Grêmio Estudantil. Na escola, não deve haver diferença entre estudantes gremistas e estudantes que não são gremistas. Todos os estudantes são importantes. Todas as experiências contribuem para que nós tenhamos uma escola que favoreça o processo democrático, a participação, a autonomia e tantos outros valores que nós já conversamos na nossa aula de hoje. Porque é nesta diversidade que eu aprendo e respeito ainda mais o outro. Sim, professora Adriana. É nesse espaço do Grêmio Estudantil como um espaço de igualdade que nós aprendemos e vamos sendo respeitados, respeitando as opiniões, respeitando a nossa comunidade, respeitando todas as pessoas que fazem parte do espaço escolar que são muitas e cada uma tem uma função específica. É muito importante o respeito. não só na escola, não só dentro do Grêmio Estudantil. O respeito é fundamental para nossas vidas em todo o tempo, em todos os momentos. Também temos o protagonismo. Falamos tanto deles sobre hoje, deles hoje, não é, professora Adriana? Sim. O protagonismo que nos remete a uma participação crítica, uma participação de maneira harmoniosa, respeitosa, onde eu posso colocar a minha opinião, onde eu posso realmente dar uma sugestão, trazer uma contribuição e nessa participação, seja nas rodas de conversas, seja nas assembleias, seja essa participação quando eu vou lá votar, né, professora Adriana, eu faço uma escolha, eu participo, eu posso participar de uma diretoria, das muitas que nós vimos, eu posso, mesmo não sendo de nenhuma diretoria, trazer uma ideia importante, uma sugestão para alguma ação que o Grêmio possa fazer, eu posso olhar e perceber que está acontecendo alguma dificuldade ali na minha turma e posso sugerir que essa dificuldade seja sanada. Olha quantos valores nós temos aqui importantes para que esse espaço ele se consolide como um espaço de igualdade. porque é respeitando essas diferenças que eu vou crescer, que eu vou pensar diferente sobre várias opiniões, pensar diferente sobre como eu posso resolver, digamos, o mesmo problema, não é mesmo? Tolerância, algo que hoje se faz muito importante, mas partindo que essa tolerância seja porque eu entendi a opinião do outro, eu respeito a opinião do outro. E no espaço do Grêmio, é claro, eu formo muitas amizades e sempre o meu amigo não concorda comigo, ele também discorda comigo. Então, é nesta amizade onde eu vou crescendo, mudando ou fortalecendo a minha opinião. eu nunca tinha pensado nessa perspectiva porque nós achamos que o Grêmio tem muitas atribuições, o Grêmio traz muitas contribuições para o nosso dia, mas essa diferença ser algo tão importante no Grêmio é fundamental mesmo, professora Adriana. No Grêmio Estudantil, eu aprendo voz e vez com respeito. Sim, eu fortaleço amizades, eu participo. E para finalizar hoje a nossa reflexão, nós vamos ver um pequeno vídeo. Grêmio Estudantil, espaço de igualdade. A escola é um ambiente cheio de diferenças e são essas diferenças que fazem deste um ambiente plural, que transformam a escola em um grande intercâmbio de ideias, culturas, opiniões e tudo isso é extremamente necessário. Nenhuma ideia ou cultura é superior à outra. Todas têm valores próprios e precisam ser respeitadas. A convivência democrática acontece em todos os espaços, família, escola e comunidade. Essa convivência pressupõe valores importantes como solidariedade, respeito, amizade e cooperação. O Grêmio Estudantil é uma instância colegiada, é o lugar de participação democrática dos estudantes e por isso é lugar de igualdade. Não a igualdade onde todos sejam iguais, mas sim um lugar em que a opinião, o voto, a voz de todos tenham o mesmo peso. Para isso, é preciso organizar as formas de fala e de escuta dos estudantes, garantindo a representatividade de todos eles. O Grêmio Estudantil promove esse espaço de igualdade, pois está sempre pensando no bem comum dos estudantes e da escola. Como é bom sermos diferentes? A diferença nos fortalece. A diferença é fundamental para que o Grêmio Estudantil possa contemplar as necessidades de todos os nossos estudantes, buscando uma escola ainda mais democrática, numa convivência pacífica e harmoniosa. Nesse espaço que o Grêmio nos oferece, o quanto a gente cresce? Muito! São aprendizagens que nós levamos para toda a vida. Espero que a reflexão de hoje tenha contribuído um pouco mais sobre os seus conhecimentos acerca do Grêmio Estudantil. Até a próxima reflexão! Até a próxima! Tchau, tchau! E aí, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa? Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno? Lápis e caneta? E a máscara? Aham! Máscara! Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai para o recreio com ela, só tem uma hora que você pode estirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro, você passa o acujão na mão e tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico e coloque dentro de um saquinho vazio. lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o acujão mais uma vez. E aí